Fala ai pessoal para mais um Gameplay, Gameplay de um jogo de Master System é o jogo dos Flintstones, é o The Flintstones Game vamos lá começar o jogo, esse jogo é meio maluco, mas vamos lá olha a Vilma já ta falando pra caramba aqui aqui nós temos que pegar esse... não, passar nem sei lá o que que é isso na mão dele e pintar, só isso só que tem a filha dele chateando, olha passando a hora do berço que fica desenhando na parede e isso vai apagando a nossa pintura ai nós temos que evitar deixar ela fazer isso né para acamparar a nossa ainda vai ter um tempinho ali bonito ali no ladinho ali ó ó, sai! não vai fazer isso não meu filho, aqui não aqui é CJ aqui é CJ cara, eu to doidão pinta aqui, pinta ali sobe aí sobe meu filho ai o gato ta até morrendo aqui meu Deus você não quer subir? pega 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 o bicho, o bicho ta pulando cara ah agora subiu né ah agora subiu né meu Deus ta chata cara ai na hora que eu vou ver que o bicho pula que saco faltou um pedaço ali, meu Deus falta aqui falta aqui eu vou deixar ai depois eu depois eu apago eu vou ficar perdendo tempo depois eu apago ela só vai ficar pintando aqui de baixo eu vou perder tempo tirando ela voltando e pintando aqui em cima ai ó ai não né e outro pedaço ali em cima pronto pronto agora só falta aqui né eu acho não sai tá ah pintei vai né ó não eu não eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.